Ele é um estúdio que o dono não tem nada a ver com esse mundo da música, ele é um entusiasta, e ele se apaixonou nessa coisa de descobrir que a mulher dele é cantora, é sócia também aqui, e no processo de gravar um disco dela, ele se apaixonou pelo mundo do áudio, ele trabalha como administrador, ele recupera empresas, é um cara muito bem-sucedido, e talvez por isso que o estúdio tem há 10 anos ainda esteja aqui, porque no Brasil empreender com equipamentos tão caros, uma estrutura tão cara, não é para qualquer um. Então, mais uma vez, eu reitero que é motivo de grande felicidade receber vocês aqui. Então eu vou contar um pouco da história do Nascena. O Nascena, então há 10 anos, como eu falei, começou naquela outra casa. Aquela outra casa, ela é adaptada. Começou com um estúdio muito próximo de que muitas pessoas podem ter em casa, um estúdio adaptado, uma sala de gravação, embaixo tinha uma edição, e há 11 anos atrás, que é onde começou aquele lá, esse aqui tem 10, o engenheiro era o Maurício Cersózimo, que depois, quando ele saiu daqui, ele foi da Mix Nova. Não sei se vocês conhecem. Então, quando começou lá, os equipamentos, a SSL, que tem no outro estúdio, ficava lá, era um delírio de equipamentos, enquanto o Marco foi querer construir esse estúdio. No primeiro momento, ele até pensou em comprar um estúdio já pronto em São Paulo, o Anonimato, tinha alguns outros que ele poderia ter adquirido, mas ele preferiu construir o estúdio. Então, ele chamou a WSDG, o Cipriano fez o projeto e construiu essa sala. Ele vislumbrou lá atrás uma coisa que hoje é muito comum, mas que não era há 10 anos atrás, que é justamente as pessoas, qualquer celular, qualquer dispositivo móvel, hoje conseguir ter um vídeo. Então, há 10 anos atrás, quando ele fez essa estrutura, não era só exclusivamente para gravar áudio, mas sim também para gravar vídeo, shows. É um espaço multifuncional, com área externa, camarins, e tudo totalmente interligado às salas, uma na outra. Então, aqui no ar, a gente tem ali em cima, se vocês olharem, tem dois boots, grandes, e mais uma sala atrás, interligada no salão. Aqui a gente tem um corredor, que também é um boot isolado, nos camarins estão todos interligados no estúdio. Então, ele pensou fazer gravações complexas ou gravações simples, mas num espaço que comportasse, de novo, desde uma pequena formação de orquestra até uma banda. Então, lá em cima, quando começou, o engenheiro de áudio, o construtor, foi o Ricardo de Marino. Ele fez lá em cima o estúdio, e aqui, como eu já disse, a WSDG. Algumas coisas curiosas do estúdio é que, conforme o tempo foi passando, algumas adaptações aconteceram. Se você olhar esse vidro aqui, esse suporte para a caixa central de surround, era porque a estrutura inicial seriam as caixas da Rinaldio Air 15, igual ao que tem no B. Mas, com a demanda, a gente percebeu que, numa sala dessa, com as bandas que a gente gravava, a gente precisava de muita pressão sonora dentro da técnica. E foi uma técnica, não projetada para ser uma técnica para gravar muitas pessoas, uma vez que o salão era grande. Foi uma técnica que o engenheiro, então, sugestionou que fosse precisa para o áudio. Então, ela não é uma técnica gigante, porém, é uma técnica muito equilibrada. Você pode botar... Flávio, você pode botar o projeto ali? Eu vou mostrar umas fotos de como era aqui quando começou a construir. Então, tudo começou nessa casa. e aqui foi comprada essa casa do lado, destruíram e começaram a construir o estúdio. Dá para dar uma subidinha? Aqui, essa rampa lateral, é essa rampa. Vocês vão ver. Pode subir. É mais uma passada para ver como era estruturalmente o lugar que era o estúdio. E aqui, já um primeiro projeto, um primeiro layout, em que a técnica, em vez de ficar virada para cá, um primeiro projeto, ela ficaria assim. Teria uma outra parte aqui em cima, como é no Bebop novo, que hoje lá é um... nem sei quem está lá hoje. Ficar em cima. Como assim? Tivesse um visor em cima aqui, mas aí decidiram não. Você subir, mais um pouquinho, Flávio. tinha a possibilidade do rack ficar assim, assado, acabou ficando daquele jeito. A opção C foi a opção que foi escolhida. 5.1, e a demanda mostrou que, infelizmente, a demanda de 5.1 é muito baixa ainda hoje. Só em cinema, pouca coisa de DVD. Então, na hora de gravar que é essa sala a qual ela mais se destina, a gente viu que não teria muito sentido a gente ter um surround com baixa pressão sonora dentro da sala. Então, decidiu-se em 2008, deixa eu ver se as datas eu não me lembro, 2006, eu acho, quando a R Studios do Rio fechou, o Marco Barreto, que é o proprietário, comprou as caixas às 10h34 lá do R. E melhorou muito, porque antes aqui eram caixas da Ináudio, mas de baixa pressão sonora, alta qualidade sônica, mas baixa pressão sonora. Então, tudo foi sendo... Então, não mudou. Então, aqui não tem o surround, ficou aí o lugar da santa e assim vai. O que mais que eu posso te dizer? O console. Quando o Marco... Como o Marco não era do meio de estúdio, ele buscou várias pessoas, vários profissionais. Entre eles, o George Walker Petit. Alguém conhece o George? Não. O George é um grande engenheiro, grande músico, produtor, radicado nos Estados Unidos. Ele é americano, então, não é radicado nos Estados Unidos. E essa mesa, que é uma AMAC, Mídia 51, de 60 canais, era dele. E ele, então, dentro de uma estrutura dessa, que a gente precisaria de grandes quantidades de input, a gente precisaria de grandes quantidades de pré-amplificadores. E ela veio nesse sentido. é uma mesa com pré-snive, sem transformador, é um pré extremamente linear, equalizador snive, e mais uma quantidade de outros outboards, tipo pré, ali, para complementar as gravações. aqui no estúdio, eu peço mais uma vez desculpa, porque para mim não é nada fácil ficar concatenando essas ideias. Aqui no estúdio tem uma produtora de publicidade que antes era Sonido, uma produtora do Rio, e que hoje é a Ham. Essa produtora, ela tem sede em Nova Iorque, um dos sócios é o Álvaro, que era o engenheiro da Toca do Bandido, tem 12 Grams, e junto com o Ebert e com o Max de Castro, tem essa produtora aqui, que é um braço também que gera receita, faturamento para o estúdio. Como eu falei, você pode botar, deixar passando, vários artistas passaram aqui. Teve uma época em que havia com algumas empresas de entretenimento, um contato muito próximo. Então, muitos artistas, tipo o Happy Hancock, o Ben Harper, vários artistas, Iggy Pop, vieram aqui no estúdio nesse contato de ter um espaço, um ambiente grande no estúdio World Class, quer dizer, a pessoa, sistema Pro Tools, a pessoa sabe exatamente o que ela espera aqui, uma grande quantidade de microfones. Então, a gente, vários artistas, entre 2006 e 2008, vieram aqui, o Kanye West gravou aqui no disco, tem até o disco aí. Ele veio fazer um trabalho para a Beyoncé, estava no Brasil, e acabou gravando umas coisas para o disco dele. o Iggy Pop ensaiou aqui, a Cell gravou com o Happy Hancock, enfim, o estúdio tem muita, muita história legal que passaram nesses dez anos. O seu Jorge, que é um grande parceiro aqui do estúdio, quando ele vem, ele traz o caudato lá de Los Angeles, fica aqui, faz loques de 15, 30 dias, churrasco o tempo inteiro, cerveja o tempo inteiro, e a banda, aqui 15 pessoas e usam toda a casa, eles locam todo o estúdio, o que é motivo de grande satisfação para a gente, porque pessoas incríveis, músicas incríveis, e música para churrasco um e dois foi gravado aqui, e até que muitas pessoas acreditavam que o estúdio era do seu Jorge, mas ele é um grande parceiro nosso aqui. Bom, aqui já estou com a NPD, de vários outros artistas, da estrutura, foi isso que eu já falei, o Cipriano, não vou ficar entrando em detalhes que ele poderia explicar muito melhor, mas o projeto é o que se espera em um WSDG, tudo desacoplado, as instalações, as ligações, aqui a gente usa o sistema de fone da Avion, então, mesmo as pessoas estando em lugares muito distantes, sem se ver, conseguem se monitorar de forma, isso desde sempre, de forma adequada, e é isso, eu não tenho muito mais o que dizer, o estúdio por si só diz a... O mais importante, aqui pode fazer um show, aqui pode fazer uma festa, aqui pode fazer uma gravação complexa, então, ontem, por exemplo, aqui tinha 120 pessoas, a nata do pagode aqui de São Paulo estava aí, o Belo, Péricles, um show, amanhã vai ter gravação de cordas, então, é um espaço multifuncional, isso é o grande barato do estúdio, é esse, e é um desafio para a equipe técnica também, porque cada dia é uma missão diferente que a gente nem sabe onde vai acabar, ontem, por exemplo, o track era de 56 canais, complexo, e tudo correu bem. Eu não sei se eu abro para a pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que é mais proveitoso. Se não, eu anotei um monte de coisa aqui que eu perguntei para o proprietário, para o Ebert, então, tem várias histórias legais, mas, enfim, eu gostaria só de dizer uma coisa que nem tudo é flores, então, imagina uma pessoa que não é desse meio, e vocês sabem, vocês sabem quanto custa cada equipamento, então, a pessoa que nem do meio é, então, é um desprendimento muito maior, porque você fala assim, esse microfone, você tem que comprar um microfone, quanto com 5 mil dólares? Pô, 5 mil dólares, então, de vez de eu comprar um carro, detalhe, não é um microfone, é uma dezena de microfones nessa magnitude, então, o cara, o dono daqui é um entusiasta, antes de mais nada, isso é importante que fique claro, porque, em sã consciência, uma pessoa fazer uma estrutura dessa, para viver disso, no Brasil, hoje, é muito difícil, é muito difícil. o salão tem 140 metros quadrados, dizem 125, então, não são formações muito grandes, existe um erro no site dizendo que cabe uma formação completa de orquestra, não, isso não cabe, mas cabem formações bem grandes, a gente já gravou aqui, sei lá, 50 músicos, uma big band de 38, e 38 músicos são 50 e tantos inputs, porque não necessariamente, por exemplo, amanhã é uma gravação de cordas aqui com madeiras, enfim, aqui vão estar 12 músicos, mas eu não lembro, como é o nome do maestro que ensaiava aqui? Eu tinha até uma foto para mostrar, ele ensaiava, mas era um ensaio, não, devia ter o quê? Uma 60, porque essa dele era bem grande, então, depende da formação, por exemplo, se você traz tímpanos aqui, é óbvio que, agora, cordas, 30 cordas, já sim, o lance é ter a infraestrutura também, porque você ter 30 inputs, você precisa ter 50 fones, porque não adianta você ter 30 fones, porque um vai quebrar, o outro vai parar, vai vir mais música, então, é isso que, é o complicado de ter uma estrutura desse tamanho. Eu gostaria de dizer uma coisa, que assim, quando esse estúdio ficou pronto, tá, quando esse estúdio ficou pronto, então, imagina o cara investiu, na época, algo em torno de 6 milhões de reais, entre equipamento, estrutura, o estúdio tinha um grande problema de ground loop, um grande problema, então, imagina um cara que não é desse meio, ele vai seguindo cada detalhe, então, paga a WSDG, paga o construtor, paga, e chega na hora que está tudo pronto, o estúdio, o tempo inteiro, então, nos dois primeiros anos do Nascena, foram os dois anos dele tentar resolver esse problema, e quem resolveu esse problema, para o orgulho do estúdio, foi o Franklin Garrido, que é um mestre do áudio, então, ele veio várias vezes do Rio de Janeiro para cá, e resolveu, separou, então, a luz, todo esse grid de luz, é totalmente separado do áudio, tem que ser, mas ele fez de uma forma muito, muito, muito precisa, exata, porque todos os outros não conseguiram resolver esse problema, então, no início do estúdio, foi muito traumático para o dono, ele ter tudo, e ao mesmo tempo não ter nada, e isso faz parte também do, quem é desse meio, está aqui o Beto, que é um mestre, sabe que o tempo inteiro é consertando coisas, você pensa que está tudo ótimo, no dia seguinte, a mesa parou, o microfone parou, então, é bem difícil esse mercado, para um cara que não é do meio, às vezes, é muito subjetivo, eu chego para ele e falo, quebrou um microfone, quebrou dois, quebrou três, mas como quebrou um microfone, ah, o cara deixou cair, como já aconteceu, penduraram o microfone, no grid, e o microfone caiu, destruiu o microfone, não tem nem como consertar o microfone, é duro, o cara fala, puta, mil e tantos dólares para o saco, então, aqui a gente vive isso também, por mais que a gente tenha, todo o controle, não sempre acontece acidente, isso tudo, são valores muito altos, e eu falo isso por quê? Porque quando você vai ver, um esquema de locação, no estúdio desse tamanho, muitas pessoas falam, nossa, é impraticável, não, é muito caro, e eu falo para vocês, que não é mesmo, porque assim, eu já gravei discos aqui, que em duas horas, estava gravado o disco inteiro, em quatro, estava dois discos gravados, depende de quem? Do músico, como a gente pode botar a bateria ali, contrabaixo, o piano que está ali desmontado, aqui dentro do salão, os amplificadores nos camarins, voz aqui, a gente faz gravações complexas, sem vazamento, depende de quem? Do músico. Então, se você for ver isso aí, numa banda de, sei lá, seis pessoas, que ela grava um disco aqui, em três, quatro horas, o custo é ridículo, é ridículo, pagar funcionário, luz, gerador, tem que ter gerador, tem que ter tudo, é um dinheiro inimaginável, e quanto custa a hora? É por isso que esse mercado, essa coisa do áudio, é complicado, porque são equipamentos extremamente caros, na sua grande totalidade, importados, e na hora de você cobrar, o músico é uma pessoa que sempre vive ali na... Então, a primeira coisa que a gente ouve, desconto, o cara nem sabe o preço, mas o que é desconto? Porque ele fica nessa impressão de que, ah, vou gastar muito dinheiro, e pode ser que gaste mesmo, mas isso depende muito mais do músico do que do estúdio. A gente aqui, a gente demora muito mais, às vezes, para ligar uma sessão, do que os caras gravarem aqui. Então, isso é uma coisa que desmistifica, mesmo no Mosh, esses estúdios grandes, vale cada centavo, porque você vê, o cara vem aqui gravar uma bateria, meu, você consegue certas texturas sonoras, esses painéis todos, eles modificam, o RT-60 da sala, você consegue certas sonoridades, desculpa, em home nenhum você consegue, desde a energia, que não é a mesma energia lá que você liga no seu apartamento, numa plaquinha de áudio, o cabeamento, os microfones. Então, se você for ver isso, qual é o custo para o que te entrega? E o que eu digo é assim, na cena, eu estou há um ano à frente dessa parte técnica, a nossa maior preocupação é a entrega, é que a pessoa que vem aqui tenha total satisfação de conforto e tenha a expectativa que o estúdio gera para que seja totalmente respondida. Mais alguma pergunta? Bom dia. Parabéns pela estrutura que o estúdio é incrível. Justo por essa estrutura, eu queria saber quantos colaboradores tem aqui para manter isso funcionando, da forma que funciona, e se vocês têm um setor de manutenção, porque, bem, como você disse, se as coisas quebram e como funciona quando quebram. Sim. É muito comum todos os estúdios terem sua parte de manutenção. Aqui, nós temos uma pessoa que é o nosso... Uma pessoa que eu não tenho nem como descrever, ele é piloto de avião, e ele já deu manutenção em vários estúdios de São Paulo, ele é um gênio, e ele, para nosso orgulho, ele é o que dá manutenção nos equipamentos. É óbvio que por ele ter, por ser piloto, a gente não tem uma resposta tão rápida, mas a história mostrou para a gente que quando tem uma pessoa que conhece exatamente o estúdio e domina, é melhor você esperar um pouco do que você chamar uma outra pessoa para resolver um problema imediato. Então, a gente tem o Tiago, o Tiago é um gênio da eletrônica, ele resolve problemas extremamente complexos. Essa mesa aí, em Mac, ele está reformando toda a parte de LEDs dela, de emitters, a parte de super... quer dizer, é uma manutenção constante, ela funciona plenamente, o que ele fica fazendo essa manutenção para que ela... É uma mesa de 2 mil, é uma das últimas mesas, se não for da própria empresa inglesa, e, só por uma curiosidade, essa é a mesa do catálogo da Emac, porque o George era o cara, era o endorser, ele era o cara dessa empresa. Manutenção é uma coisa constante, cabo, por exemplo, ligou aqui, já não funcionou, joga para o lado, sobe lá, conserta. E aqui tem duas centenas de cabos, então, se um cabo que você não... viu que não está funcionando, você botou de volta, você está na roça. Então, diferentemente de outros estúdios grandes que tem, a gente tem que ter, a gente não tem condições de ter uma pessoa aqui full time, até porque não tem essa demanda, isso é importante dizer, a demanda é muito baixa, é, justamente porque essa manutenção preventiva, e toda a equipe também que eu não apresentei, que é o Luciano, o Gabriel e o Paulo, eles estão o tempo inteiro, ah, cabo, tal, sobe lá, conserta, solda, enfim. Microfones, ah, quando eu assumi há um ano atrás, seis microfones estavam fora. Imagina que um estúdio desse, assim, dois U87 fora, um U49 fora, o Blue, que é um Blue Bottle fora, um KM 184, cortar os pulsos, porque qualquer um que chega aqui fala, meu, cadê o KM, cadê o U87? E esses seis microfones estavam quebrados por problemas mecânicos, quer dizer, digo assim, caiu, bateu, então, assim, isso é pior ainda, não é? Porque, totalmente, e como é que você fica o tempo inteiro, o cara aparece com o microfone, se eu te mostrar o Neumann 87, ele tem um furo no meio, ninguém consegue me explicar o que é aquele furo no meio, e, por mais que a gente fique o tempo inteiro atento, é praticamente impossível, que nem ontem. Se vocês olham o piso, esse piso aqui, quando eu entrei aqui há 10 anos atrás, a primeira vez que eu vim aqui, eu vim para ver o ensaio do César Camargo Mariano, que eu fazia PA para ele ao vivo. Então, ele estava aqui com o trio, isso aqui parecia uma quadra de basquete, brilhava, coisa mais linda. Aí, as pessoas olham, pô, mas e o piso? Se vocês olharem ontem o que a turma do pagode fez aí com o piso, vocês entendem por que a gente deixa o piso cru. Porque não tem uma hora na vida que você fala assim, eu prefiro atender o cliente com o que ele quer, que a expectativa dele tenha o melhor som dentro do que a gente pode oferecer, do que ele, cosmeticamente, entrar no lugar que o piso é todo bonito, mas que, por exemplo, ele vai ter algum problema. Então, a preocupação nossa é justamente essa, que tenha a satisfação quem vem aqui gravar desde um piano ou uma coisa mais complexa, tenha a certeza de que a gente consegue entregar um bom trabalho. mais alguma pergunta? Microfone sem fio, a gente não tem, né? A gente não tem um monte de coisa assim que... Oh, perdão. que não é bem típico do estúdio, mas que, por ser um estúdio que tem esse tipo de shows, a gente poderia ter. Mas a gente aluga. Então, por exemplo, o sistema vem aqui, os caras precisam de 12, isso a gente aluga. A gente não precisa ter 12 sistemas sem fio, e gastar uma fortuna. É melhor comprar um microfone novo, que a gente vai usar muito mais. Vocês têm algum tipo de patrocínio no estúdio? Não. Mas vocês já foram atrás ou não é interessante? Não. Alguém já chegou para tentar também? Não. É difícil esse tipo de coisa, porque o estúdio é uma coisa... É de alguém. Então, é difícil alguém patrocinar um estúdio. O que acontece é assim, muitos eventos patrocinados serão feitos aqui. Muitos, muitos, muitos. E entram como parceiros em... A gente faz, uma vez por mês, uns eventos chamados Blackout na Cena, que a gente faz uma festa gratuita. Vocês fiquem atentos. É gratuito mesmo, uma bebida de graça. Shows ótimos. Então, vem um monte de gente bacana tocar, super descontraído, sem preocupação nenhuma, a não ser de juntar as pessoas num ambiente desse, lá fora. Conhecer. Então, isso todo mês tem, vai ter agora dia 29. Por quê? Porque a ideia desse espaço, antes de mais nada, é ser uma junção de pessoas que ou o áudio ou a música faz parte da vida. Então, o seu Jorge, o Mano Brown, é um Mano Brown que vem aqui direto. Mas ele vem aqui gravar? Não, ele vem aqui, senta aqui, fica aí, vai lá no estúdio. Por quê? Porque ele tem aqui e a gente... E é uma coisa dos donos, assim, se você entra lá na frente, nem parece um estúdio. Tem gente que até pensa que é uma casa de massagem. Aqui tem um monte, o cara entra, olha assim... Mas a ideia é essa coisa, é o bolinho que a Diana serve. é esse tratamento mais da pessoa se sentir confortável. Porque do resto, todo o resto, por exemplo, existem vários estúdios incríveis e nós somos um deles. Eu tenho... Isso é, vocês olharem a estrutura, vocês podem ter certeza disso. Então, os diferenciais são as relações humanas que ficam, são o bom trabalho que se entrega. E tudo isso, não é? Você estava comentando dessa questão dos shows ao vivo. Vocês têm algum planejamento para os shows? Normalmente, o artista que traz um layout de como vai ser o show aqui, que é um espaço bem... Por ser um espaço bem complexo, como que vocês trabalham essa questão do layout para as apresentações ao vivo? Então, eu vou te dar um... Vou exemplificar com... Por exemplo, ontem. Ontem, foi a Turma do Pagode. Eu não conhecia. A banda, sei lá, tinha 14 elementos e vieram vários convidados. Quando eles vieram alocar aqui, eles já, de cara, a gente poderia ter feito toda a parte de monitoração deles, mas é complexo, 14 pessoas. Então, eles preferiram usar o sistema deles que eles vão na estrada com os fones deles, que é óbvio. E aí, a gente expletou o sinal e gravou. Eles trouxeram tudo. Palco, a gente não tem palco, a gente mal tem luz, porque isso não é do estúdio, percebe? E um investimento desse acaba não tendo muito sentido, porque, imagina assim, vou investir aqui num sistema, sei lá, cento e tantos mil reais de luz. Não tem sentido algum, porque aí o cara fala, puta, mas eu quero uma luz que saiu agora, que já era. Então, a gente tem alguns parceiros do tipo, o cara do som, fulano, a gente indica masterização, que é uma coisa muito louca, porque aqui, as pessoas a vida inteira falavam que é que masteriza, aqui não masteriza, que é um estúdio de gravação e mixagem. Existem, inclusive, a gente vai ter um dos grandes mestres da masterização hoje aqui. Então, é importante que a gente sempre busque o melhor para a pessoa, porque eu quero que essa pessoa volte para cá. Então, não adianta eu bater a carteira, vou masterizar. Não, precisa ter o cabelo branco, por exemplo, o Freitas, quantos anos ele faz isso. O equipamento dele, caixa B&W, tudo Manley, você vê, então, não dá para a gente. Tem pessoas hoje que você fala, o cara grava, mixa e masteriza. Essa é, hoje, todo mundo é isso. A gente aqui não. Então, vamos gravar, vamos mixar, masterizar, vai em outro lugar. E gravar, qualquer um de vocês que são engenheiros pode gravar. Percebe? A equipe está aqui para fazer o que? Ah, quero usar a equipe do estúdio, quero usar um colaborador, seja que tenha... Ah, Luiz Paulo Serafim, Luiz Paulo Serafim. Beto Neves, chamaram Beto Neves, aqui ele vem. Percebe? Qualquer pessoa, qualquer profissional pode vir aqui gravar. Então, o estúdio está aberto para isso. Vocês, muitos de vocês têm lá o esquema de vocês em casa, tem o próprio estúdio, vem aqui, vem capturar um piano, uma bateria, com overs, com microfones de fita. Grava aqui, leva para casa, mixa. Essa é a dinâmica hoje do estúdio. A gente, 70%, 80% é gravação. Tem certas formações que a gente tem clientes que estão aqui desde 10 anos. Por quê? Porque eles não têm por que sair daqui. Exemplo, os adventistas. São muito meticulosos, vêm aqui corais complexos, 60 pessoas, cordas, sei lá, 40. E eles vêm com o engenheiro deles, gravam. e o resultado, dentro da expectativa, eles não mudam. Ricardo, boa tarde. A minha pergunta é o seguinte, em relação ao cenário da música no Brasil hoje, que a gente vê muitas mudanças, ritmos novos surgindo, e também o advento da internet, que também ajuda muito para quem começa em casa mesmo, consegue fazer algum tipo de gravação. Eu queria saber de você em que momento o estúdio, você disse que já tem mais de 10, 10 anos só aqui, tinha mais tempo na outra casa. Qual foi o momento em que os artistas do Brasil assim, conhecidos, frequentaram, e agora como é que está essa situação? Se, por exemplo, antigamente eles gravavam um disco por ano, hoje gravam há dois, três anos depois. Mudou totalmente, mudou totalmente. Primeiro que o disco está morrendo, essa é uma visão minha, porque a pessoa não precisa mais gravar um álbum, ela vem aqui, grava uma, duas, três, grava três, lança uma por mês, mas uma coisa que tem sido uma tônica, e aí que eu digo que, entre aspas, o proprietário daqui foi um visionário, é porque, assim, hoje existem vários espaços que ficam tentando fazer, adaptar alguma coisa para que possam fazer DVD. Aqui foi desde o começo pensado assim, porque hoje, eu já disse isso hoje, qualquer telefone toca um vídeo em alta qualidade, então o áudio separado do vídeo está cada vez mais, a não ser que seja um Spotify, e no Spotify não precisa ter um álbum, se eu for ouvir música por streaming, pode ter uma música, eu posso então vir aqui, gastar aí uma diária, fazer uma música bem feita, posso fazer duas, então mudou essa correlação, essa visão eu vejo, eu quando eu trabalhava no Bebop, já há 20 anos atrás, eu entrei lá, eu tive um grande mestre do áudio, uma pessoa a qual eu sou eternamente grato e que ele já não está mais entre nós, que é o Getúlio Júnior, que foi a pessoa que me ensinou grandes, quase tudo que, no início da minha carreira, e mais, o mais importante que ele me mostrou era a postura que você tem diante da profissão, então mudou totalmente, a gente fazia gravações do Bebop de 200, 300 horas, duas polegadas, hoje aqui, eu vou gravar uma música, duas músicas, ou vou gravar um pocket show, que foi que nem ontem, vou gravar um clipe, vou gravar um, essa demanda é a maior demanda do estúdio hoje, existe, junto com a gravação, é o que segura a estrutura da casa. Uma outra pessoa perguntou sobre patrocínio, não tem, você falou de vários artistas que já têm o estúdio praticamente como a casa deles, ou seja, já são cativos, mas, além disso, existe alguma espécie de parceria, de contrato, indicação, não sei, de gravadora, que ela, quando tem algum determinado trabalho, indica o estúdio, ou exige o estúdio na cena, ou estúdio tal, A, B, tal. O que eu diria para você é que isso já existiu, isso já existiu, isso depende muito de um profissional, que é o profissional que vai prospectar, que está ali próximo com o pessoal da gravadora, e mesmo a função da gravadora, hoje ela já está meia diferente. Vou dar um exemplo, a gente fez aqui uma gravação grande, foi um dia inteiro, 12 horas de gravação de vídeo, de um negócio que foi para uma casa de show chamada Woods, e a gravadora por trás, que tinha todo o casting de artistas, era a Universal Music. Se você, a Universal era o Paul Ralfes, que fez todos os DVDs da MTV lá, quando a MTV fazia os MTV acústicos, ele, vários foram ele, várias coisas, ele tinha muita expertise. o Paul saiu, entrou uma pessoa que era do marketing. Entende o que estou te falando? Então, assim, é óbvio que ela vai direcionar para algumas pessoas e você tem que ter o contato com essa pessoa. O fato de entrar uma pessoa do marketing, não uma pessoa do showbiz, isso já mostra mais uma coisa que é a tendência que está acontecendo. Então, é por isso que os discos, cada vez mais, por não existir a presença da gravadora, o que é bom para um lado, também enfraquece quem quer fazer uma gravação e não tem grana, porque hoje é o artista que está bancando. Mas eu volto a dizer, se a banda está ensaiada, é uma banda, vou usar o exemplo de uma banda, ela está ensaiada, em três horas ela grava um disco inteiro. Eu já gravei, eu conheço ele há muito tempo, eu gravei lá no estúdio que eu tinha com um amigo dele, a gente demorou uma hora e meia para montar o negócio, e uma hora e meia a banda gravou o disco. Percebe? Então, o artista ainda fala assim, muitas vezes a pessoa me liga, pô, bicho, eu preciso gravar um piano aí, pô, mas é, pô, desconto, não sei, mas você precisa gravar o piano, o que é? Não, é duas horas, pô, isso vai dar o quê? 400 reais, sei lá, uma coisa próxima disso? Não é nada, duas horas, quanto o cara não grava num piano? É um piano que custa 200 mil reais, 180 mil reais, a gente viu, a gente vai trocar o martelete dele em 15 mil reais. Então, assim, se a gente vai perdendo essa dimensão, a coisa, eu vou dar um exemplo que aconteceu, que a gente comprou um equipamento, um Manley, um Line Mixer, que é um equipamento que muita gente, muitas pessoas falam, a gente tinha um Nivea aqui, um 80, 16, e venderam, para a minha tristeza, venderam, mas por que venderam? Porque quando as pessoas vinham aqui, as pessoas não conseguiam usar aquilo, não conseguiam usar porque ou não era prática, ou porque a sessão já estava em box, e, ah, não, não vou abrir para sair daqui, ou as pessoas, então, ah, não, venderam. Então, surgiu uma oportunidade de comprar esse Manley. Esse Manley custa 18 mil dólares, e preço dos Estados Unidos. E uma pessoa nos ofereceu, desculpa, 18 mil reais, preço dos Estados Unidos. E uma pessoa nos ofereceu, era do Michel Teló, o mesmo Manley por um preço dos Estados Unidos. Agora, como é que eu vou chegar para o dono daqui? E eu tive que chegar, porque é uma oportunidade, ele aqui chegaria por quanto? Ô, Marco, então, demanda super reprimida, ano difícil, ah, então, tem uma oportunidade, um equipamento, quanto? 19 mil reais. quanto custa o aluguel que está na sala desse equipamento? 80 reais a hora. Quantas horas eu vou ter que alugar a sala sem pagar nada para eu pagar esse equipamento? E mais, 90% não usam ele, não usam, ele está lá, lindo, mas 90% não usa. Então, assim, essa realidade, quando o cara vira antes e fala, pô, é caro, sem saber se quer o preço, eu digo, puta, caro, são mil outras coisas. Caro é quando cai um Neumann, assim, aí você fala, putz, foi 1.500, custa mil dólares, sei lá, um KM, destruiu a capa, perdeu a rosca, isso é caro. Então, eu gostaria de desmistificar muita coisa, você vê o mesmo estúdio B, a pessoa vem aqui, precisa gravar uma voz, ah, tem alguns microfones aqui que já valeu os 80 conto, se eu vou gravar, mas eu não gravo, o meu home studio, quando eu entrei aqui, acabou o meu home studio, tchau. Não há anexo, porque, assim, se eu vou trazer um cliente, se eu vou fazer uma mixagem e eu não conseguir embutir o preço aqui da coisa, eu prefiro não fazer, porque o que vai ficar, quando eu vou mixar lá, vai ficar para o resto da vida lá. E eu sei que aqui, por ser totalmente construído, monitoração, Dainaud, monitoração, aqui, NS10 e Genelec, lá em cima, Dainaud, eu vou estar muito próximo a um resultado extremamente profissional. vai depender de mim, mas, assim, a minha audição, a única parte do estúdio que a gente ouve, as caixas, elas vão estar em um ambiente controlado. Então, é óbvio que eu, eu não vou me expor fazendo isso no quarto da minha casa, eu prefiro fazer aqui e construir uma carreira sólida, porque é isso que vai ficar. Eu tenho 25 anos de carreira, 20 dos quais eu trabalho com publicidade. E quando eu vou para o áudio assim, mixar coisas, eu estou mixando uns discos lá para Salvador, ah, o cara, ah, não sei, eu prefiro não fazer. É verdade, porque é o que vai ficar impresso e as pessoas que vão ouvir vão falar, nossa, e isso vai gerar um movimento. Isso serve para qualquer um de vocês. Muitas vezes, a pessoa faz tudo na casa dela. Ok, hoje a gente tem equipamentos incríveis, não tem nem o que falar. Aí ela precisa mostrar, às vezes, para um cliente. Ela não precisa nem mixar nada, mas ela precisa mostrar para um cliente. Ela pode alugar uma sala, uma, duas horas, traz aqui no conforto, ouve. Isso valoriza o profissional. Do que você levar lá no seu quarto, ali está a cueca ali em cima, o armário, abre, o cara entra, tudo apertado. Você começa a ouvir os problemas da sala, porque, geralmente, no tamanho de um quarto, você não consegue acusticamente, você não consegue arrumar base trap, não consegue. Vocês viram lá na foto, isso aqui em cima é um base trap, tem seis metros de pé direito, toda essa parte aqui serve para isolar os dutos de ar-condicionado e a armadilha de grave. Olha essa armadilha de grave aqui, de membrana. Mais isso aqui. Volume, aqui na técnica, a técnica, o teto não está ali, o teto está seis metros de altura. Então, o volume de ar ali dentro, pô, então eu ligo essa geneleca e boto 40 hertz, se eu fizesse na minha casa, adeus. Ricardo, a primeira parte da minha pergunta era quantos colaboradores tem aqui e tem um fundamento nisso, que é vocês aqui, dentro da sala, se preocupam com áudio, mas eu sei que fora o áudio tem a mais no estúdio para manter essa estrutura e inclusive para manter esse ambiente que você falou, todo receptivo. Eu queria entender melhor isso. Hoje, a gente tem cinco pessoas que prestam serviço constantemente para a gente. Eu citei quatro e tem o Tico que não está aqui. Mas é como eu falei, a gente está aqui para, de repente, fazer a gravação, sim, mas também para auxiliar em qualquer gravação. o Luciano estudou nos Estados Unidos, ele está aqui, sei lá, sete meses, ele faz gravações, e, da mesma forma, ele vem aqui e auxilia da mesma forma e da mesma elegância que ele vai fazer a gravação. Essa é a nossa... A gente quer servir. Uma coisa que tinha aqui, aqui tinha várias... Quando eu assumi, eu fui fazer um escopo com os amigos produtores, todo mundo que eu conhecia, quais eram os problemas efetivos na cena. Porque eu ouvia muita reclamação do tipo assim, o lugar é incrível, mas demora tudo muito. Então, pô, como é que eu vou... Como demora? E, realmente, eu comecei a ver que as sessões são complexas. As pessoas que vêm aqui não trazem, na maioria, trazem sessões complexas. Porque as sessões simples você grava na sua casa. Ponto. Ou nos estúdios menores, que o cara vai pagar menos, que não está nem num porte de um mosche, nem num porte de, sei lá, um BTG. Ele está ali no meio. Então, essas gravações complexas, vamos supor, o Jorge Freire veio aqui e gravou 35 músicas em 8 ou 10 horas. Era uma banda gigantesca, meu. Gigante, piano e tudo. E isso tudo foi mixado aqui também, essas 35. Então, assim, é uma coisa extremamente complexa. Quando ele veio aqui, ele falou para mim, pô, não, mas eu estou preocupado aqui, aquele jeitão dele. Não, porque vai demorar muito para ligar. Eu falei, não, Jorge, quando você chegar aqui, vai estar ligado. E isso é uma filosofia que a gente implantou e ponto. Então, quando o cara, amanhã, a sessão que eu te falei de cordas e madeiras, quando o pessoal pisar aqui, já vai estar a cadeira, o microfone passado, testado, o fone, tudo. Porque eu não exponho ninguém do estúdio, eu não exponho o estúdio e o cara tem a experiência que ele quer, que é gravar. Antes, eu lembro lá, quando eu trabalhava no bebop, o que vai ter? Sessão de bateria. Quando muito, a gente deixava o cara botar a bateria dentro. Mas, quando montava, começou, 10 horas, começa, monta, você está trabalhando, não é? Está pagando a hora, você está trabalhando. Hoje, essa percepção, ela fica como se o cara está perdendo. O brasileiro tem essa coisa, puta, eu estou perdendo, não estou. Então, eu quero, o que eu posso fazer para que essa pessoa não tenha essa impressão? Pronto, ele chega aqui, está montado. Me passa o rider, me passa o que você precisa, quando você chegar aqui, vai estar ligado, e eu não quero ganhar um centavo do cara na montagem. Eu não quero ganhar um centavo, eu quero que essa pessoa venha aqui, faça o trabalho dela, fique feliz e volte. Se não tem nada, tem sentido, não é? Se não funcionar, não funciona. Não volta, não volta. Porque existem outras opções, excelentes, salas grandes, não são muitas, mas existem. Estão falando sobre o pessoal, não é? E até cedeu um exemplo aí. No caso, vou dar um exemplo pessoal, que, acostumado com estúdio pequeno, mixagem, gravação toda em the box. ou seja, a pessoa quer fazer um trabalho numa nível, ou numa SSL, sabe mixar, mas não sabe os detalhes do equipamento em si. Ou seja, tem uma pessoa do próprio estúdio que acompanha, não é? O tempo inteiro. Isso altera a questão de valores? Como é que é? De jeito algum. Aqui é assim, a gente cobra, é um estúdio de aluguel. E a pessoa que eu falei, ela pode alugar isso aqui até fazer uma festa de aniversário. Segunda-feira, foi quando que eles tiveram a St. Paul School aqui? Foi semana passada. Semana passada. Veio até o filho do Mick Jagger. Eles fizeram o que, eles estão tendo um festival. E aí o Dinho, do Capital, o Capital gravou aqui, tem alguns equipamentos que a gente tem só porque o Capital gravou aqui, tipo o FET 47, Little Labs, isso foi uma exigência deles na época, o Marco comprou, e desde então o Capital, aqui eles vão ensaiar, eles ensaiam aqui, porque o preço, existe um preço diferenciado para ensaiar, é mais barato. E a banda é enorme, os caras lotam esse negócio e eles querem ensaiar aqui, não querem em outro lugar. E ele, da mesma forma, indicou para a St. Paul School, que é a escola que estuda, a filha dele, de vir fazer esse workshop. Veio também o Mazzei, o técnico, ele deu também um workshop de técnica para um pessoal lá, que também porventura estuda isso lá na St. Paul School, nem sabia que tinha isso. E o pessoal de música, eles fizeram aqui, tocaram, gravaram, fizeram uma dinâmica de banda. Então, você repara, o cara viu aqui, é isso. Então, já teve audições de escola de crianças, os pais tudo chorando, aí as crianças tocando aqui. Cada serviço vai ter um valor. Quando você fala assim, eu quero...